Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tiago Guilherme, mais um vídeo do canal Tretário começando aqui porque a hora é ESA, a hora da sua aprovação e fazendo a nossa heavy ESA, beleza? E aí também galera, eu já vou pedir o seguinte, se você tem curtido esses vídeos aí deixa seu like aqui embaixo, se não é inscrito no canal, se inscreve se está curtindo muito, então você compartilha para que mais pessoas ainda possam ter acesso ao canal Show de bola? Então hoje vamos falar de geometria espacial Geometria espacial parte 1, porque a ESA gosta de cobrar essas questões de geometria espacial mas com o nível de dificuldade um pouco mais baixo, beleza? Então vamos lá galera, olha só, duas esferas de raio 3 cm e raiz pública de 51 são fundidas para formar uma esfera maior Qual o raio dessa nova esfera? Então olha só galera, só para falar para vocês uma paradinha Quando você pega duas esferas e funde formando uma outra o que acontece é que o volume dessas duas esferas é somado e o volume da terceira esfera nada mais é do que a soma desses dois Beleza? Perda, ganho, a gente não vai considerar isso não, tá bom? E qual é o volume da esfera então? O volume da esfera é 4πR3 sobre 3 Então o que acontece galera? Eu vou pegar e o raio da nova esfera eu vou chamar de R grande e as outras eu já vou substituir o número certinho para elas Então vamos lá, quem vai ser o volume da nova esfera? Vai ser 4πR3 sobre 3 e isso vai ser igual a soma dos volumes das outras duas esferas Como que eu faço o volume das outras duas esferas? 4π vezes, quem é o volume da esfera de raio 3? Vou só botar o 3 aqui, 3³ sobre 3 mais 4π raiz cúbica de 51 elevado ao cubo sobre 3 Só que aí acontece uma coisa bem interessante porque, repara só, eu tenho 4π sobre 3 multiplicando essas duas parcelas e o 4π sobre 3 também está do outro lado Então o que eu posso fazer? Eu posso aplicar o airport aqui, nesse carinha Então o que é que vai sobrar para mim? Vai sobrar para mim R³ que vai ser igual a 3³, que é 27 raiz cúbica de 51 elevado ao cubo você pode fazer o que? Cancelar o radical com a potência Não é muito bem isso, mas vamos lá Só porque a gente está na hora da revisão aqui não vamos ser muito preciosos 27 mais 51, isso vai dar 78 E aí você extrai a raiz cúbica em ambos os membros da igualdade e você tem então que o seu raio da nova esfera é a raiz cúbica de 78 Belezinha? E aí morreu Acabou a questão Show de bola? Então vamos para essa segunda aqui, de cone A geratriz de um cone circular reto de altura 8 cm é 10 cm Então a área da base desse cone é Vamos lá, a geratriz A geratriz é essa parte aqui, da lateral da escada E o que acontece, galera? Quando você pega a geratriz Ela nada mais é do que, vamos lá Você vem com um círculo aqui Vou até desenhar aqui Você vem com um círculo Nesse círculo você tem o centro e você pega o setor circular Aí você faz o corte desse setor aqui Recortou esse setor, quando você vira você forma um cone Então a geratriz também pode ser considerada como o raio do círculo que deu origem ao cone antes de ele ser dobrado Beleza? Então é uma forma de enxergar isso também Então falando dessa curiosidade A gente pode pensar o que? Olha só A altura, o raio da base e a geratriz A altura é sempre perpendicular à base Então aqui é formado um ângulo de 90 que a gente tem um triângulo retângulo Se tem um triângulo retângulo, a gente pode aplicar pitágoras Então essa relação da geratriz com a altura e o raio sai pelo teorema de pitágoras Então se você sai pelo teorema de pitágoras, vai ser o seguinte Que a altura é 8 A geratriz é 10 E isso daqui é um terno pitagórico derivado Derivado de quem? Ó, 4, 5 Se esse triângulo é retângulo, então esse terno pitagórico vai ter que estar esse cara sendo 3 Mais, não é 3, é 6 Por quê? Aqui é 2 vezes 4, 2 vezes 5, 2 vezes 3, que vai ser 6 Então eu sei que o meu raio é igual a 6 E ele só pede para que eu calcule a área da base Então quem vai ser a área da base? A área da base é a área do círculo, que é πr2 Então quem vai ser a área da base? A área da base vai ser π vezes 6² Então a área da base vai ser igual a 36π cm² Que a sua letra é Show de bola? E aí uma questão de paralelopípedo, uma questão um pouco maior Mas que não causa tanta dificuldade assim, tá? Uma caixa d'água na forma de um paralelopípedo reto de base quadrada Cuja altura é a metade da base E tem medida K Então olha só A altura desse paralelopípedo tem medida K Se a base é quadrada, então quer dizer que comprimento e largura vão medir quanto? Comprimento e largura, medem 2K Beleza? E aí ele fala que esse cara está com 80% da sua capacidade Faltando assim, 20% para ser preenchido E você sabe que tem uma torneira de vazão 50 litros por minuto Enchendo essa caixa d'água e que após 2 horas ela estará completamente cheia Então você pegou ali os 20% que faltavam Você vai encher em 2 horas, tá? Então qual o volume de uma caixa d'água pública ele vai destacar? Primeira coisa é Se ele enche 20% em 2 horas Em quanto tempo ele vai encher os outros 40%? Então é só você pegar Ele vai encher 20% em 2 horas 40% em 4 horas 60% em 6 horas 80% em 8 horas 100% em 10 horas Então basta a gente aplicar o seguinte Eu vou ter 10 horas Dessa caixa d'água Com uma vazão de 50 litros por minuto Show de bola? Então se é 50 litros por minuto Eu estou com duas unidades diferentes Então basta transformar 10 horas por minuto Certo? Ah, então são mil minutos Não, porque o sistema de numeração Para tempo é o sistema sexagesimal Quando você se refere à conversão Para minuto e segundo Então 10 horas tem na verdade 600 minutos 600 minutos vezes 50 litros por minuto Aí agora o professor de física vai me amar Porque eu botei as unidades aqui Então é só você fazer Esse cara divide com esse 600 vezes 50 Isso dá 30 mil litros Então, esse cara tem 30 mil litros Beleza? Só que o que são 30 mil litros? 30 mil litros, se você for pensar Ou em outra coisa também Que é bem simples nessa questão Ele pede para você determinar O volume da caixa d'água Quando ele fala isso Ele exclui 3 alternativas para você Porque volume é dado em metro Capacidade é dada em unidade de litro Logo, só pode ser o letra C e o letra E Beleza? Porque ele falou de volume Como ele está falando de volume Vamos fazer aquela regrinha mais simples do mundo De um decímetro cúbico É igual a um litro E o volume desse cara aqui É quem? É K vezes 2K vezes 2K Por quê? Como é que se calcula o volume de um paranepípedo? É o produto das dimensões Certo? É o produto do comprimento, da largura e da altura E quem é o volume de um cubo? O cubo é um paralelopípedo onde todas as medidas são iguais Comprimento, largura e altura Então, o cubo basta que eu multiplique K por K por K Não é verdade? Porque ele pediu um cubo de aresta K Logo, eu sei uma coisa Eu sei dizer que se eu fizer K vezes 2K Vezes 2K Eu tenho 30 mil Agora olha a conversão aqui Litro eu vou trocar com decímetro cúbico Decímetros cúbicos K vezes K vezes K Calculo Aí aqui, 2 vezes 2 4K cúbico Isso é igual a 30 mil decímetros cúbicos Certo? Agora, de novo Você vai pegar e vai fazer o seguinte Vai dividir todo mundo aqui por 4 Se você dividir todo mundo aqui por 4 Você vai ter que K ao cubo É igual a 7.500 decímetros cúbicos Só que quem é K ao cubo? K ao cubo é justamente o volume da caixa pública Da caixa da área pública Que é quem você queria encontrar E aqui a letra C Belezinha, galera? Então é isso Espero que tenham curtido Já deixa o like Já se inscreve Já compartilha Para a gente poder Até mais trazer novidades para vocês E daqui a pouco Vem a parte 2 De geometria espacial Para cair na área Valeu, galera Então é isso Um abraço Tchau, tchau